Se cair chuva de pedras Se cair chuva de pedras Se tens um telhado de vidro Não pegue essa pedra Não queira tirar Pois um dia Alguém vai querer revidar Se tens um telhado de vidro Não pegue essa pedra Não queira tirar Pois um dia Alguém vai querer revidar Se cair chuva de pedras Telhados de vidro Irão se quebrar O brando alegre Vai ter que molhar Os olhos de um povo Que vive a chorar Se o seu É transparente Evite o cansaço Das plumas no ar Tocando a vida Sem se incomodar Pra que se a fatura Da mesa Aumenta a tristeza E quem olha Somente Sem participar Se tens um telhado de vidro Não pegue essa pedra Não queira tirar Pois um dia Alguém vai querer revidar Se tens um telhado de vidro Se tens um telhado de vidro Não pegue essa pedra Não queira tirar Pois um dia Alguém vai querer revidar Se tens um telhado de vidro Não pegue essa pedra Não queira tirar Pois um dia Alguém vai querer revidar Se tens um telhado de vidro Não queira tirar Obrigado.